Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas, você deve esquecer Meu Deus, que calor, véi E fala rapaziada que eu disse, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui, eu pedi pra vocês mandarem pra mim perguntas criativas lá no meu Instagram Então eu vou responder aqui nesse vídeo pra vocês as perguntas que eu pedi criativas lá Bora começar? De que cor é seu aparelho? Como beber água? Ai Ai, ai, ai Perguntas criativas João Anjinho 26 Qual youtuber da casa que você matava, que você casava e que você beijava? Manda salve Salve João Só pra deixar claro, tá? Eu tô olhando pra lá porque eu tô vendo as perguntas na tela Não é muito relevante essa informação, mas só pra deixar claro Bom, pra começar essa pergunta já tá errada porque Só tem homem naquela casa Ah mano, eu tô cansando dessa vida já Não, calma, eu vou mudar essa pergunta só pra ficar melhor pra mim responder, tá? Então vamos lá, vamos com calma Bom, pra começar eu vou mudar, não vai ser quem eu beijava, mas quem eu abraçava E seria o gato galáctico Por quê? Quem eu casava, cara Eu acho que eu casaria com o Venom Porque Pensa comigo Chega mais perto Pensa comigo, ó É o Venom, mano Imagina você acordar todo dia Do lado do Venom Bom, eu mataria O Sir Caso O porquê? Porque ele não sabe brincar de chão é lava, né? Como dizia o grande poeta Dark Nossa, tá cada vez pior meus vídeos Marta Felipa Tinha coragem de namorar uma fã? Manda beijo pra Portugal Beijo pra Portugal Bom, pra falar a verdade Acho que eu não veria problema nenhum Namorar uma fã, não Não É só brincade... Não, é só brincade... Ah Vai, ó o Gema logo Ju Oliveira Cardoso Se você pudesse escolher Entre ficar no deserto com uma calça jeans E com uma blusa sem sombra Ou ficar no Polo Norte Sem roupa nenhuma Qual escolheria? Pera, vamos raciocinar Ficar no deserto com uma calça jeans e uma blusa Ou ficar no Polo Norte sem nada? Ficaria no deserto com uma calça e uma blusa Por quê? O deserto de noite faz frio Se você tivesse a calça e a blusa Eu acho que dava pra aguentar De dia faz muito calor Então você poderia usar como uma sombra A calça e a blusa Agora, comida, esses bagulhos não vem, né? Não vem ao caso Mas eu acho que eu preferi o deserto Nidia Rodrigues Se quiseres viajar Para qual país ias e por quê? Bom, eu tenho três países em mente Estados Unidos Que é meu sonho fazer um intercâmbio Irlanda Ou a Nova Zelândia Porém, também eu coloquei um Um país que eu quero muito conhecer Que é Portugal, mano Eu quero conhecer muito a galera Que acompanhou o canal de Portugal Então seria um país também Que eu queria viajar um dia Sara Beatriz Qual o seu youtuber favorito atualmente? Beijos Beijos, Sara Eu não tenho um youtuber favorito Assim, eu assisto muitos canais Mas atualmente eu tô acompanhando muito O Ted O Calango O Christian Que eu gosto bastante também E Felipe Neto Eu acho que são os canais Que eu mais acompanho Assim, no dia a dia Jean Eduardo Vai do Resende aí Marília Marília Nossa, o cara escreveu Marília com H Eu não vou, infelizmente No show do Resende aqui Marília Porque Sei lá Eu acho que a faixa etária de idade Vai ser muito baixa E É caro Eu não tenho dinheiro Se o Resende Quiser mandar aí pra mim, irmão, né? Tamo junto Mariana Rodrigues Defina seus fãs em uma palavra Por favor, não fale loucos Bom, acho que a palavra que define melhor Seria Família Eu acho que tem umas 150 perguntas ali Brincando Eu vou fazer uma segunda parte Não vou responder todas nesse vídeo Porque já tá grande aqui pra mim Ficou grande sim Beleza, né? Três minutos Pra mim editar depois complica Então vou fazer uma segunda parte Podem ficar tranquilos Que eu vou responder ainda mais perguntas Que vocês mandaram lá no Instagram Mas é isso, então Esse daqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estou na descrição Tenho snap, twitter, instagram Confere aí que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau Tá olhando o que? Clica aí no próximo vídeo Ou se inscreve aí no canal Eu vou dar um tempinho aqui pra você